Olá a todos, o meu nome é Vasco Esteves, eu sou advogado. Se vocês querem adquirir nacionalidade portuguesa e querem mais vídeos informativos, inscrevam-se no canal, subscrevam as notificações no sininho e no final do vídeo partilhem o vídeo com os vossos amigos. A pergunta que eu hoje escolhi está relacionada com os nascimentos em Portugal. Houve uma senhora que me contactou que me disse que ela e o marido residem cá em Portugal e ela está grávida e o filho vai nascer cá em Portugal. Esta senhora quer saber se o filho nascendo em Portugal terá direito a adquirir nacionalidade portuguesa imediatamente. Se isso lhe dá direito, o simples facto de nascer em Portugal lhe dá direito de adquirir nacionalidade portuguesa. Ora, eu começo por esclarecer que o simples facto de nascer em Portugal não dá necessariamente direito a adquirir nacionalidade portuguesa. No entanto, existem algumas possibilidades. Eu vou indicar hoje pelo menos um artigo da lei, que é o artigo 1 número 1, a linha F da lei da nacionalidade e que permite que crianças nascidas em Portugal sejam portugueses e sejam portugueses de origem, ou seja, serão tão portugueses como quaisquer outras crianças nascidas em Portugal, filhos de cidadãos portugueses. Para que possam perceber melhor, eu passo a ler exatamente o que diz o artigo, a formulação da lei, como disse o artigo 1 número 1, a linha F da lei da nacionalidade. São portugueses de origem os indivíduos nascidos no território português, filhos de estrangeiros, que não se encontrem ao serviço do respectivo Estado, que não declarem não querer ser portugueses, desde que no momento do nascimento um dos progenitores resida legalmente no território português ou aqui resida independentemente do título há pelo menos um ano. Agora que vos li o que diz a lei, eu passarei a explicar exatamente o conteúdo deste artigo, porque só assim vocês poderão perceber. Importa determinar desde logo a situação dos pais no momento do nascimento do filho. Analisando este artigo, a lei distingue duas situações. Uma, em que os pais estão em Portugal em situação regular. A outra, em que os pais estão em Portugal em situação irregular. E quer numa, quer noutra situação, os filhos nascem quando os pais estão cá a residir. Ora, num dos casos, naquele em que os pais estão em situação regular, a lei não impõe nenhum prazo. Quer isto dizer que, se os pais estiverem em situação regular desde o dia de hoje e os filhos nascerem cá em Portugal amanhã, estando os pais em situação regular, os filhos podem adquirir nacionalidade portuguesa. Ou seja, não é importante que os pais estejam cá há 5 anos ou há 10 anos ou há um ano em situação regular. Basta um dia e podem então adquirir nacionalidade portuguesa. Mas e nos casos em que os pais estão em situação irregular? Ora, nestes casos em que os pais estão em situação irregular, a lei impõe um prazo. Os filhos têm que ter nascido depois dos pais cá estarem a residir há pelo menos um ano. E não antes. Porque se residirem cá, se os pais residirem cá, por exemplo, há 11 meses, e os filhos nascerem aqui, quando os pais estão cá há apenas 11 meses, não adquirem nacionalidade portuguesa. A lei é relativamente clara quanto a isto. Impõe um prazo mínimo de residência em Portugal, ainda que de forma irregular. E esse prazo mínimo é de 12 meses, ao contrário, como disse, das situações em que os pais estão em situação regular, que não é imposto um prazo mínimo. Isto devidamente explicado, da situação regular e irregular, a lei impõe mais dois requisitos. Um deles está relacionado com aquilo que eu li, aquilo que eu vos disse, que era ao serviço do respectivo Estado. O que é que é isto de estar ao serviço do respectivo Estado? Eu vou-vos dar um exemplo concreto, porque entendo que com exemplos é muito mais fácil compreender. Imaginem um embaixador de um país, o embaixador brasileiro ou angolano, ou o que for, que está cá em Portugal a representar ao serviço do Estado brasileiro, ou do Estado angolano, ou de qualquer outro Estado. Ora, este embaixador, claro que está cá em situação regular. Ele está a representar diplomaticamente o país ao serviço do qual está a trabalhar. E, portanto, se, porventura, os filhos deste embaixador nascerem cá em Portugal, quando o embaixador está ao serviço do Estado, não poderão adquirir nacionalidade portuguesa. Justamente por isso, porque este embaixador está aqui ao serviço do Estado estrangeiro e, portanto, os filhos não podem adquirir nacionalidade portuguesa. Um outro requisito está relacionado com a vontade dos pais. Quando os filhos nascem, podem adquirir nacionalidade portuguesa, mas se os pais declararem que não pretendem que os filhos adquiram nacionalidade portuguesa, os filhos não adquirem. E, portanto, os pais têm esse poder, o poder de dizer que sim ou dizer que não, que querem ou que não querem que os filhos adquiram nacionalidade portuguesa. E eu agora respondi a uma questão concreta de uma seguidora, em que o filho ainda vai nascer. Agora, uma outra questão que me parece pertinente é se, por ventura, um interessado já tivesse nascido há 20 anos, tiver nascido em Portugal, será que, neste caso, alguém que já é maior de idade também pode adquirir nacionalidade por esta via? Sendo certo que esta formulação, a atual formulação da lei, é relativamente recente, não tem 20 anos. E se, por ventura, como disse, um interessado tiver nascido há 20 anos, será que também, sendo maior de idade, pode adquirir nacionalidade portuguesa por esta via? Sim, se, por ventura, pelo menos um dos progenitores estava em Portugal em situação regular no momento do nascimento, ou não estando em situação regular no momento do nascimento, pelo menos um dos progenitores residia cá em Portugal há pelo menos um ano. Terão que, naturalmente, fazer prova disto mesmo, mas este interessado, mesmo sendo hoje maior de idade, também poderá adquirir nacionalidade portuguesa por esta via. Por último, eu vou mencionar ainda uma grande vantagem deste artigo, que permite que cidadãos nascidos em Portugal adquiram nacionalidade portuguesa e sejam portugueses de origem. Ora, os pais destas pessoas que adquiram nacionalidade portuguesa por esta via e que, como disse, são portugueses de origem, após os filhos serem portugueses e cumprindo determinados requisitos legais, os pais poderão também ser portugueses, adquirir nacionalidade portuguesa pelo facto de terem filhos com nacionalidade portuguesa. Eu vou deixar aqui o vídeo para que vocês possam ver. Indica exatamente quais os requisitos que pais de cidadãos portugueses podem adquirir nacionalidade portuguesa justamente por terem filhos portugueses. Convido-vos, então, a assistirem porque vale a pena. Era isto que eu hoje tinha para vos dizer. Se gostaram do vídeo, deixem o vosso like, partilhem o vídeo com os vossos amigos e não se esqueçam de se inscrever no canal. Como eu tenho vindo a dizer, quanto mais inscrito eu estiver no canal, mais me sentirei motivado para gravar novos vídeos com tantas informações. Muito obrigado a todos!